Essa semana, a gente sabe que se comemora o Halloween mais conhecido no Brasil como o Dia das Pruxas. E muita gente trocaria muita data comemorativa para que fosse comemorado o Halloween verdadeiramente aqui no Brasil. Há pouco tempo a gente começou a incorporar essa cultura que é mais heredicalizada no Brasil e a gente está gostando. Só que o que a gente vai falar aqui hoje são filmes que todo mundo tem que assistir nesse Halloween ou na semana de Halloween. Então pega a sua pipoca, pega o papelzinho ou o bloquinho de nota para anotar todos esses filmes que a gente vai ver logo depois da intro. Antes de a gente começar, vou pedir para você deixar o seu like, ativar as notificações e me seguir no Instagram que aparece aqui na tela. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá bom? E comenta muito aí se você já assistiu, se vai assistir de novo ou se vai assistir algum filme desse. E não se esqueça, para quem não sabe baixar e não tem acesso a outros meios de fazer ou assistir esse filme, lá no meu Instagram tem alguns stories em destaque para você aprender a baixar. Então, vamos aqui iniciar essa lista com os filmes que vamos assistir nesse Halloween. O primeiro filme que eu vejo aqui é a indicação que é o Convenção das Bruxas. E ultimamente vai ter o novo, agora em 2020 vai ter a nova versão, vai ter o remake. Nesse filme mais eu indico o primeiro filme. Próximo filme que vai passar aqui é O Labirinto do Farmo. Se você não assistiu, pode assistir porque, ó, por essa foto aí você já dá para ver que o negócio é bravo. O negócio é legal. Então, mesmo que você seja medroso, assiste uma outra pessoa que vale a pena. Próximo filme, Halloween. Quem não conhece o vilão icônico Michael Myers, inclusive, a gente teve uma última versão agora que foi excelente. Eu assisti recentemente o último filme, se eu não me engano, foi de 2018, 2019, não lembro. Exatamente qual foi o ano, mas o último que saiu hoje foi excelente. E temos vários outros filmes da franquia que também vale muito a pena você assistir. Próximo filme. Esse aqui é O Amo. Gente, esse filme é muito bom. Trinta Dias de Noite. Tem a sequência, Trinta Dias de Noite 2, que eu não indico muito não curtir, né? Mas Trinta Dias de Noite, o primeiro, é muito bom. Então, assista, assista aí. Próximo filme é uma animação bem macabra. Porque quem não assistiu tem que correr para assistir, que é O Anoiva Cadáver, gente. Quem não assistiu O Anoiva Cadáver não teve infância. E se você, quando saiu, O Anoiva Cadáver não era nascido ainda, assiste agora, né? Próximo filme é o A Bruxa. Eu confesso, eu confesso que esse filme é muito cult pra mim. Eu esperava, pelo marketing que foi feito desse filme, eu esperava uma coisa muito susto. Mas eu tô mais cult. Pra quem curte aquela parada de desvendar o mistério, A Bruxa. Próximo filme é esse Eu Amo, que é o Paranormal, que é um caçador de atividades paranormais. E também é uma animação. A criança também pode assistir um filmizinho no Halloween, né? A criança deve assistir e tá com o Paranormal. Próximo filme. Esse aqui não vi. Confesso que não vi ainda, mas pretendo ver, que é o Conto do Dia das Bruxas. Não vi mais, vale a indicação. Esse aqui eu pulei, tá? Porque eu não gostei. Esse aqui é o clássico, né? Que é o Gasparzinho e o Andy. Gente, quando eu era adolescente, criança, em sexta-feira, eu amava assistir os filmes do Gasparzinho. Os filmes do Gasparzinho são muito legais. Então, Gasparzinho e Andy é mais uma indicação. Esse aqui eu amo. Esse aqui, nossa, todo mundo tem que assistir. Gente, procurem pra baixar. Vale a pena vocês ficarem procurando pra baixar. Porque Halloween Tal, né? Halloween Tal. Nossa, toda hora eu queria assistir esse filme. Toda hora. Porque Halloween Tal é muito bom. Muito divertido. Muito divertido. Assistam Halloween Tal. Gente, quem não assistiu esse filme aqui, lá que é adolescente ou era criança, lá nos anos 2000, no auge da Disney, As Bruxinhas Gêmeas, Twiz. Quem não assistiu esse filme, tá perdendo, assiste agora. Porque é muito bom. Então, talvez com o Disney Plus, o Disney+, chegando no Brasil agora, né? A gente consiga assistir esses filmes clássicos da Disney, que é difícil de achar. Jovens Bruxas, que também é maravilhoso e também vai ter o remake. Jovens Bruxas é muito bom. Acho que eu já assisti mais dez vezes. Vai ter um reboot que estreia agora. Acho que vai estrear, eu já até estreou nesse momento que esse vídeo saiu. A Casa Monstro, que é um desenho que me fez temido. A Casa Monstro. Gente, eu nunca mais pisei na grama de ninguém depois de assistir A Casa Monstro. Porque olha, a Orpha, né? Essa sonsa da Orpha é maravilhosa. Então, assistam a Orpha também. Esse aqui, confesso que o primeiro eu gostei e o segundo eu já não gostei. Que é A Morto te dá parabéns. Não gosta muito desse filme de looping. Sabe, quando você revive o mesmo dia, toda hora? Eu acho que me estressa. Acho que eu assisti até a metade da primeira vez. Foi duas vezes pra tentar conseguir assistir esse filme todo. Mas não é ruim, tá? Pra quem gosta desse filme de looping, tipo, acontece o mesmo dia, toda hora. E ela tenta desvenenar quem tá matando ela todo dia. Pra quem gosta, parabéns. Porque sexta-feira 13, que é o clássico, né? Sexta-feira 13 eu amo. A Hora do Pesadelo, que também é maravilhoso. Que quando eu assisti, eu tinha medo de dormir depois disso. Depois do fim da Hora do Pesadelo. Porque, olha, não é brincadeira. E pra fechar essa lista, o clássico, Pânico. Que, inclusive, também vai ter o Pânico 5 nos próximos anos. Então, assistam. Já tem do 1 ao 4. Eu amo, tá? Muita gente não gosta do último filme do Pânico 4, mas eu amo. Então, vale a pena você assistir o Pânico. Os filmes do Pânico, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que aproveitem bastante o Halloween. E a semana do Halloween pra assistir esse filme. E também depois do Halloween, que a gente pode assistir esses filmes em qualquer momento. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí bastante. Beijos e até o próximo vídeo do canal.